Será que criar cachorro dá dinheiro mesmo? Por que será que tem gente que tem aí profissão consolidada, tem, tá há muitos anos no emprego, tá deixando o emprego pra criar cachorro? É disso que a gente vai falar nesse vídeo, esse assunto é super sério. Se você gostou do tema, clica no like, se inscreve aqui no canal, porque aí você não perde nada do que a gente conversa por aqui. E, gente, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto, eu quero muito saber, porque eu gosto de bater um papo com vocês, vocês sabem disso, né? Ativa o sininho, porque aí tudo que eu posto nesse canal você recebe no seu celular e é só correr e vir assistir e ficar por dentro de tudo que a gente fala por aqui, ok? Olha, como eu falei antes, o tema desse vídeo é muito, mas ele é muito importante, tá? Se você puder, divulga pros seus amigos, divulga pra sua família, divulga aí pro seu amigo que tá pensando em se largar o emprego pra criar cachorro. Divulga, divulga. Porque esse assunto é uma coisa que muita gente não pensa e acha, tem a ilusão de que vai ficar rico, tendo pouco esforço. E aí as coisas desandam, né? Tanto pro lado das pessoas financeiramente, que é o que menos importa aqui nesse vídeo, mas desandam muito pro lado dos animais, que é a coisa que a gente, né, é mais teme quando a pessoa te fala, não, vou largar meu emprego, vou largar tudo porque eu quero criar cachorro. O que que acontece, gente? Ou gato também. O que que acontece? Criar, criar, criação de cães aqui no Brasil é algo relativamente fácil, né? É algo que você consegue, a documentação é muito fácil, é algo que você consegue ter padreadores e matrizes com uma facilidade muito grande. Então, o criar cachorro é algo que não requer um esforço muito grande pra você começar ali. Lógico, você tem que ter dinheiro, você tem que investir, né, ali. Mas, o que que é a mente da pessoa? Como funciona a mente de uma pessoa que tá querendo largar tudo pra virar criador de cachorro? Eu vou contar exatamente o que que eles pensam. E, gente, não tem como falar que não é, porque é. A pessoa faz um cálculo assim, ó. Ah, eu vou comprar um cachorro que custa dois mil reais. Essa cachorra, em um ano, ela vai me dar duas crias. A média, assim, de filhote é de quatro filhotes por cria. Então, eu vou ganhar, em cada cria, oito mil reais. Olha que legal. Por ano, essa cachorra vai me dar de lucro dezesseis mil reais. Só que ela esquece de muitas coisas. Só que essa pessoa, ela esquece que criar dá trabalho, criar gasta dinheiro, criar, requer muitas coisas que ela não coloca na ponta do lápis ali quando ela resolve que vai mudar de vida criando cachorro, né. Então, o cálculo que a pessoa faz é basicamente esse, né. O lucro, né, que o animal vai dar pra ele. Aí ele vai lá, compra duas, três fêmeas com esse cálculo em mente. Fala, não, três fêmeas vão me dar tanto de lucro e tal, e depois eu compro macho, enfim. E é basicamente esse o pensamento de uma pessoa que pensa em largar um emprego fixo, um emprego que, né, que já tá meio que consolidado, uma profissão, né, consolidada da pessoa ali. E ela quer largar tudo isso pra criar cachorro. Porque, teoricamente, ela vai ficar rica rápido criando cachorro. As pessoas se esquecem de muitas coisas, inclusive que criar é difícil, reproduzir é difícil. Você conseguir animais de qualidade pra reproduzir com o seu animal é difícil. Você conseguir um ambiente favorável, um ambiente propício pra isso é caro, né. Não é uma coisa muito barata, não. Você tem que mudar a sua estrutura. Você tá achando que você vai conseguir criar animal, assim, dentro de apartamento, dentro do seu lugar que você já paga aluguel? Porque um monte de gente, eu já vi isso muitas vezes, a pessoa falar assim, gente, vou criar aqui porque eu moro no apartamento, eu já pago aluguel mesmo, e aí os cachorros vão ficar dentro do apartamento comigo e tal. E não é simples assim, né. O filhotinho, quando ele nasce, ele dá trabalho. Mãe, os pais, né, as baterias espadriadoras, eles têm que ser vacinados, eles têm que ser vacinados, eles têm que ter tudo certinho. E o que é que a gente sempre vê? Criador não faz essas coisas porque gasta dinheiro e porque eles têm muitos animais. Então, é uma coisa que eu tava comentando hoje com um cliente meu que resgatou um animal de um ex-criador, né. O que, o principal, assim, o ponto-chave pra eu fazer esse vídeo foi essa conversa. O criador, que tem 20 cães, ele não vacina todo mundo direitinho. Ele não quer saber de vacinar de leishmaniose, porque leishmaniose custa caro. Ele não quer saber de deixar a coleirinha de leishmaniose no animal. Ele não quer... Nada, gente, nada. Não tô falando que todos são assim, não, tá. Mas a maioria é assim. A maioria não vacina quando tem que vacinar. A maioria não dá assistência quando tem que dar. A maioria faz um cálculo, tipo assim, ó. Ah, esse animal tá assim, passando mal. Ele já não dá lucro mesmo. E se eu levar no veterinário, o lucro que ele já me deu vai ser todo dissipado no veterinário. E fica por isso mesmo. O animal fica lá, fica sofrendo, fica cego, fica com a pele ruim. Entendeu? Então, assim, poucos são os criadores que criam direitinho. Então, o que a pessoa que tá pensando em largar tudo pra criar animal, pensa que é só. Você ter um cachorro, alguns cachorros, um lugar, reproduzir, dar comida, dar água e beleza. Não é, né? Comida e água é o gasto menor que você vai ter. Você já pensou no gasto com veterinário? Você já pensou no gasto com, além de alimentação, com gasto de medicação que eles vão ter? Com gasto de vacina que eles vão ter? Porque a pessoa que compra um cachorro já acha ruim de ter que vacinar todas as vacinas. Imagina a pessoa que tem 30. Então, essa pessoa realmente não faz todos os cálculos. E aí, quando ela vai fazer, ela percebe que pra ter uma criação digna, uma criação que todos os animais estão bem, porque todo mundo pensa, não, no meu canil vai ser diferente. No meu canil todo mundo vai ser vacinado. No meu canil todo mundo vai comer da melhor ração. E aí, quando vem chegando as contas, aí vai começando a diminuir um pouquinho a qualidade da ração, deixa de vacinar um, depois deixa de vacinar dois, depois cinco, depois vinte. E por aí vai. O que tem, gente, de canil com cães, com doença do carrapato é coisa surreal. Porque quem que vai dar bravecto pra 30 cachorros? Então, é uma coisa, se você tem planos de largar sua carreira pra poder criar cachorro, saiba que se você conseguir investir o que deve, se você conseguir fazer um nome naquela raça, né, porque você vai achando que você vai chegar lá vendendo uns cachorrinhos, é super fácil de vender, não. É super difícil e, no início, né, você escuta um monte de coisa que não deveria escutar. Enfim, nossa, é muito difícil a questão de comércio de animais. Eu já vi muita coisa por aí. Então, gente, é... Criar cachorro é algo que dá trabalho, é algo que gasta dinheiro, é algo que te prende. Do tipo, se você quer viajar uma semana, você não consegue, se você não arrumar alguém pra ficar no seu lugar, porque quem que vai dar comida pros seus animais? Quem que vai limpar seus animais? Ninguém. Tem gente que nem limpa, né, só larga os bichos lá e deixa ficar naquelas condições horrorosas, pavorosas que a gente vê por aí. Mas, se você quer fazer um negócio direito, você vai gastar muito. Se você quer fazer um negócio direito, vai demorar pra ter retorno. Não é assim, eu tenho que ter três cadelas, fiz um canil, vou ficar rico. Não, gente, pelo amor de Deus, não é assim, sabe? É, na minha opinião, é muito difícil hoje alguém viver de canil, se o canil for um canil correto. Como assim, Paulo, um canil correto? Canil que dá, né, que disponibiliza tudo que o animal precisa. O animal apresentou qualquer sintoma de doença, leva no veterinário. A maioria de criador, gente, acha que já é veterinário, pra começar. Então, ele vê alguma coisa, já acha que consegue tratar, já acha que consegue, não sei o que, e acaba piorando a situação do animal. Enfim, é uma coisa horrível. Não tô dizendo de todos, tá, gente? Eu conheço muita gente que cria direitinho, que dá do melhor que pode, e, assim, faz das tripas do coração pra dar o melhor pra criação dela. Mas, muitas vezes, principalmente esses criadores fundos de quintal, muitas vezes, gente, é uma condição pavorosa. É uma condição ridícula. É uma condição onde animais doentes são obrigados a procriar, porque senão, se ele não procriar, não tiver filhote pra vender, o que que vai acontecer? Eu não vou ter dinheiro pra poder nem dar comida pros animais. Então, é isso que acaba acontecendo, sabe? Eu não tô fazendo esse vídeo pra fazer você aí que tá pensando em criar cachorro, desistir disso. Mas eu tô fazendo esse vídeo pra te conscientizar que isso demora a dar retorno, que o gasto, muitas vezes, é maior do que o ganho, e que você tem que fazer isso porque você gosta e não pra ficar rico. Porque se você faz isso porque você gosta, você vai proporcionar uma vida digna, né? Pros seus matrizes, pros seus cadeadores. Se você faz isso porque você gosta, você vai dar tudo bom e do melhor, você vai estar sempre feliz. Se você faz uma coisa por dinheiro, sempre, sempre, você vai cair naquela de que, cara, você tá ficando pobre, você tá sem qualidade de vida, os seus animais estão 100%, sem qualidade de vida, todos doentes, todos sem vacina, e isso vai virando uma bola de neve. Esses casos aí que a gente vê desses carinhas que tem 200 cães, naquelas condições, assim, podres, horrorosas, né? Muita gente vira pra mim e fala assim, ah, eu vou criar bulldog porque eu vou ser rico. E esquece de tudo o que envolve uma criação de bulldog, como inseminação, como cesárea, como um monte de coisa. Spitz alemão, uma raça que tá super famosa agora, que todo mundo acha, nossa, eu vou ficar milionário se eu criar Spitz alemão, porque vê lá cachorrinho sendo vendido a 3, de 3 a 10 mil reais, eu falo, nossa, se tiver um filhote, eu ganho 10 mil reais, tem isso, vou virar criador de Spitz alemão. E esquece, né? que o animal passa por muitas coisas que pra você conseguir ter aquele filhotinho, muitas vezes você tem que fazer cesárea, muitas vezes você tem que perder noites ali cuidando de filhote, cuidando de linhado, assistindo parto. Então, as pessoas esquecem essas coisas, as pessoas acham que tudo é lindo, que a vida do outro é maravilhosa, que a pessoa explora os animais pra ganhar dinheiro e ela fica rica, maravilhosa, e fica indo a viajar no mundo todo, e não é. Gente, a pessoa que pensa isso tá completamente aleatória da vida, porque as coisas não são assim, né? As pessoas têm mania de não pesquisar o que envolve uma criação, e muitas vezes o que a gente vê é gente vendendo plantel porque o negócio não deu certo, gente desfazendo as coisas mesmo, gente abandonando animal, e isso é muito triste, né? Isso é muito triste. Então, do meu ponto de vista veterinário, não precisa desistir da ideia, mas faça tudo sabendo que tudo demanda tempo, tudo demanda dinheiro, você não vai ficar rico da noite pro dia, se ficar um dia, né? Porque é caro, a manutenção de um carinho é bem cara, se você conseguir fazer tudo sozinho, fica um pouco mais barato, mas normalmente a pessoa que tem muitos animais, elas precisam de um ajudante porque não dá conta mesmo, né? Pelo longo, precisa estar sempre mandando, fazer manutenção dos pelos, porque senão vira aquela nhaca que a gente vê por aí na televisão, daqueles canis clandestinos, enfim, é isso aí, gente. esse vídeo foi mais um bate-papo mesmo porque me veio essa ideia, me ocorreu essa questão hoje, né? Nessa conversa com um cliente mesmo, tô aqui, inclusive, no meu horário de trabalho, fazendo esse vídeo pra vocês porque eu precisava conversar sobre isso com alguém, precisava pôr isso pra fora, porque realmente muita gente, gente, muita gente hoje para de trabalhar, larga a carreira achando que vai ficar milionário, criando cachorro, e a gente precisa sacudir essa pessoa e falar assim, meu filho, volta pra realidade que as coisas não são assim. Gente, é isso, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem aqui nos comentários o que você achou e a gente se vê amanhã. Beijo, tchau!